Minha Nossa Senhora do Cartão de Crédito, orai por nós! Orai por nós porque a Natura está relançando muitos perfumes e está lançando muitos perfumes maravilhosos. Então, proteja o nosso bolso, que ele tenha bastante dinheiro para ser investido na Madame Natura. Olá, meus divos e divas, tudo bem com vocês? Então, trago mais uma novidade da Madame Natura. Sim, no ciclo 15 da revista da Natura, será o ciclo de comemoração dos 6,50 anos. E nele vai ter o lançamento do perfume Una Blush, que eu já informei para vocês no vídeo passado, e os relançamentos dos perfumes queridinhos de muita gente, que é o Shiraz, o Intuição e o Hoje. Gente, vai ser babado, gritaria e confusão na pracinha. Então, economizem desde já o seu rico dinheirinho e invista no seu preferido. Não deixe essa oportunidade passar, pois a gente não sabe se esses perfumes vão estar disponíveis para venda apenas nesse ciclo 15 ou vão estar disponíveis para venda até o final do ano, tá bom? Natura, Natura, meus parabéns desde já pelos 6,50 anos. E tenha piedade de nós, Ana Natura, porque nós somos meros mortais e estamos numa crise econômica, viu? Eu sei que na Natura não existe crise, mas nós tenhamos que trabalhar muito para acompanhar todos os seus lançamentos e relançamentos. Se gostaram desse vídeo, aperte no gostei, clica no joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal e compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, que eu ficarei extremamente agradecida. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!